A luz da palavra, em nome do seu partido PSB, a deputada Keiko Ota. Bom dia, bem grande a todos e a todas. Quero aqui parabenizar e saudar a mesa, em nome dessa querida deputada Erika Cocay, que é uma expressão no congresso e também todos aqui presentes. Para mim é uma grande honra poder participar dessa sessão solene, em homenagem ao bicentenário de nascimento de Barra Aulá. Digno homenagem ao profeta fundador da fé, Barrai, que quero aqui nesse momento é digno de uma reverência. Que há 200 anos já trouxe para discutir e implementar um tema tão caro e fundamental para a manutenção da sociedade que é a paz. Coincidência ou não, a verdade é que em um momento que buscamos com mais vigor condições de conter a impunidade e a violência que vem crescendo no Brasil, essa casa também tem percorrido os caminhos da prevenção, mas um mecanismo para conquistarmos a tal almejada paz. O que frequência a paz é considerado? Um ideal, um sonho inalcançável ao qual todos aspiramos diante de toda a violência, corrupção, desigualdades sociais e econômicas. E é incompreensível que muitas pessoas a considerem uma meta cada vez mais distante, mas existe uma outra perspectiva. Apesar dos enormes desafios que temos à frente, vivemos um momento da história em que estamos sendo impulsionados para uma nova etapa do nosso desenvolvimento. Uma etapa em que a humanidade pode ser vista como um só povo e a terra um só país. Neste contexto, a proposta encontrada nos ensinamentos de Barraes é que a paz mundial não é somente possível, mas inevitável. Barraulá já anunciava essa verdade no sombrio século XIX, um século premiado por conflitos, imperialismo de grandes potenciais e como pouco espaço para a vontade coletiva. Em meio a esse contexto, ele declarou a paz como objetivo supremo de toda a humanidade. E é preciso compreender, senhoras e senhores parlamentares e todos aqui presentes, que a paz anunciada por Barraulá não se limita à ausência da guerra. Durante a sua vida, marcada por prisão, exílio e violência, Barraulá delineou e explanou os princípios sociais que devem reger um estado de paz para a humanidade. Esses princípios, muitos dos quais estão sendo abordados por vossas excelências nesta sessão solene, não são meros anunciados de uma aspiração vaga. São, na realidade, assuntos de importância imediata e prática, igualmente para indivíduos, famílias, comunidades, instituições e nações. Entre esses princípios, toda a liberdade de destacar a unidade e a justiça, há mais de um século, afirmava que o bem-estar da humanidade, a sua paz, a segurança, são inatingíveis e não deve ser até que a sua unidade seja firmemente estabelecida. Isso significa, senhoras e senhores, que quando mantivemos estruturas e processos injustos em nossa sociedade, que recusem considerar toda a população como membro de uma única família, estaremos, de fato, longe de alcançar a paz. Em todos os níveis da sociedade, faz-se necessário incluir medidas para abolir as estruturas, atitudes e hábitos que fomentam males como o racismo, o nacionalismo exercebado, o preconceito religioso e a discriminação e a violência contra as mulheres, enfim, a intolerância. Ao mesmo tempo, é fundamental promover a criação e a manutenção de instituições que defende a justiça e garante o acesso aquitativo aos recursos disponíveis a todos os membros da sociedade. Senhor presidente e nobres convidados, é nítido que a comunidade Bahá'í contribuiu no processo de construção da paz. Internacionalmente, nosso país tem desempenhado um papel central na construção das instituições e tratados voltado à promoção à paz. Um símbolo desse papel é o fato do diplomata brasileiro Oswaldo Aranha ter presidido a primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947 e de a instituição até hoje manter a tradição de conferir ao Brasil a honra de realizar o discurso de abertura. O papel de conciliar internacional está intimamente ligado, de acordo com os grandes analistas de política externa, à tradição de diplomacia brasileira e de promover a paz e a união das nações. E que fato representa uma aproximação natural do nosso país, a visão de Bahá'u Lá. Assim sendo, senhor presidente, é fundamental que possamos dedicar maior atenção ao fortalecimento de uma cultura de paz em nosso país. ao colocar em prática os princípios enunciados por Bahá'u Lá e ao convidar seus compatriotas a ombrear consigo esta responsabilidade, a comunidade Bahá'u Lá vem realizando uma contribuição incisiva nesse sentido. Em inúmeras localidades, Bahá'u Lá estão contribuindo pontes entre segmentos antes isolados da população. Pessoas diferentes de etnias, classes sociais, nacionalidades ou regiões. Assim como de diferenças de idade e religiões, encontra na comunidade de Bahá'u Lá. um espaço comum para conviver, desenvolver suas capacidades, orar e dedicar suas energias pelo bem comum. Sempre num contexto de extremo respeito às crenças e individualidade de cada um. As celebrações do bicentenário de Bahá'u Lá certamente servirão de impulso adicional para o estabelecimento dessas pontes por todas as partes, unindo as pessoas desse país na promoção da paz que queremos alcançar. Hoje temos o Dia Nacional do Perdão, que é comemorado todo dia 30 de agosto, para instigar a sociedade em refletir o quanto o ódio e o rancor nada agrega. Muito pelo contrário, destrói essas pontes e a vida de cada um individualmente. Temos também aqui nesta casa a Comissão da Cultura de Paz, que tem exatamente o intuito de elaborar leis que proporcionem ações em prol de uma sociedade mais humana, respeitosa, parceira, que implemente a cultura da paz na vida de cada cidadão. Que possamos ser o espelho para o mundo de uma sociedade que conseguiu sair da triste estatística da violência para ser um exemplo de superação, respeito e igualdade entre todos. Conte conosco nessa corrente do bem e muito obrigada. Aplausos